Olá, o AgroRecord está começando, confira os principais destaques de hoje. O aumento no custo de produção de verduras preocupa os horticultores. Só os gastos com adubação praticamente dobraram desde o início da pandemia. A produção de pimenta pode ser uma boa alternativa para complementar a renda de quem mora no campo ou tem um espaço para o cultivo no quintal. Insetos que atacam as frutas do quintal. Especialista em fruticultura da Emater vai explicar como enfrentar esse problema. E você vai ver também uma reportagem especial de como a tecnologia e a ciência podem ajudar a melhorar a qualidade genética do rebanho leiteiro. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. Seja bem-vindo ao nosso AgroRecord de hoje. Olha, aprender técnicas para plantio e processamento de pimentas pode ser uma excelente alternativa para o homem do campo. É que existe um mercado e se de um lado tem o consumo, do outro tem gente que pode ganhar dinheiro, viu? Quer saber como? A Lorena Gomes vai mostrar agora para você. Uma pimentinha dessa pode resultar numa infinidade de produtos. Dá para fazer molho, creme, geleia, o que mais a criatividade deixar. Os sabores variam. Tem das mais fraquinhas que dão apenas um aroma à comida, até as mais ardidas de deixar qualquer um vermelho, igual pimenta malagueta. Apostar nesse mercado é uma boa opção para aqueles que querem se arriscar em novas culturas. O Senar Goiás tem um curso que ajuda os empreendedores nesse negócio. Ele aprendeu o cultivo, as técnicas do cultivo de pimenta, desde as mais simples até as mais sofisticadas, como produzir pimenta de uma forma segura e rentável, com uma produtividade maior. Então ele aprende a combater as pragas e as doenças de uma forma mais natural. No curso de cultivo e processamento de pimenta, os alunos aprendem em três dias de aula, numa carga horária de 24 horas, não só as receitas que encantam os amantes dessa hortaliça, rica em vitaminas A, C e E, mas também sobre os mitos acerca dela. Será que quem tem olho gordo é capaz de secar a planta? Existem algumas coisas que a gente vai ler na literatura que são tradições. E tem coisas que a gente tem que respeitar a tradição das pessoas. Por exemplo, a pessoa chega lá e a pimenta, e ela morre. O cara tem um olho gordo, vamos dizer assim. Você trabalha com o empirismo, tá certo? O empirismo, e explica para eles que isso pode acontecer. Olha, pode. E aí, você acredita que pode acontecer? Você pode. Então, a gente não tira das pessoas a crença delas, mas leva ela a andar no racional. O material de estudo traz dicas valiosas sobre a pimenta desde o plantio. Técnicas repassadas pelo instrutor, especialista no assunto. A sala de aula já é em um lugar diferente, em uma propriedade rural mesmo. E não se resume só à teoria, não. Aqui, eles caem em campo literalmente. Neste outro espaço, eles colocam a mão na enxada e aprendem a cuidar e a plantar as mudas até elas se tornarem belas pimenteiras. Os alunos são interessados e ficam encantados com a nova cultura. O Newton é caminhoneiro há muitos anos. Gostava de plantar algumas coisinhas em casa mesmo, mas nunca dava certo. Com o curso, aprendeu direitinho. Depois que eu conheci o Senar, participado dos cursos, hoje eu já estou indo para o 24º curso do Senar. Então, muita coisa está mudando em relação ao campo. E aprendendo a plantar pimenta. Sim, sim. O ano passado eu iniciei, fiz o experimento com 15 pimentas malaguetinhas. Foi uma coisa incrível. Elas chegaram em quase um metro. Já o José quer acrescentar novos negócios na propriedade dele. Além do gado, que já tem, quer aproveitar o solo e desenvolver uma economia sustentável. A pimenta vai entrar nesse processo. A intenção é processamento, poder vender um produto de qualidade, saudável e que agregue valor à propriedade. Com as novas técnicas aprendidas aqui, o instrutor garante. É fácil e dá dinheiro. Você quer ganhar dinheiro vendendo pimenta? Então, venda as pimentas que são mais conhecidas no mercado. A pimenta malagueta, a pimenta com marido Pará, a pimenta bode. Que são as três vedetes do nosso mercado goiano. Mas tem outras. Tem a dedo de moço, tem a pimenta de cheiro. E tem aquelas muito ardidas que o mercado é pequeno. Porém, você pode usar ela para fazer molhos e creme. Que com pouca pimenta, você faz muito molho e creme. E dá para explorar e ganhar um dinheirinho muito interessante. Inclusive, eu estou procurando a pimenta bode verdadeira. Quem tem uma muda dessa pimenta, vale ouro, viu? Porque tem aquela bode, que não tem aquele cheiro todo, mas é bode. E tem a bode verdadeira. E aqui, o pessoal citou também a malaguetinha. Você sabia, não sei se você que é produtor de pimenta sabe disso. Você que não produz pimenta, você sabe disso. A malaguetinha é bem pequenininha, diferente da malagueta e do malaguetão, que o pessoal fala. Essa malaguetinha, bem pequenininha aqui, ela custa muito mais no mercado. Então, o preço de venda dela é muito maior e vale muito a pena cultivar. É malaguetinha. Muita gente fala que é até remédio para muitas coisas. Então, procura essa daí e entra. É um mercado promissor. E agora é a hora do nosso mito ou verdade de hoje. Nós vamos falar sobre um alimento muito apreciado lá na roça e na cidade também. Que é o pão de queijo. Como eu amo pão de queijo. Minha Minas Gerais. A gente lembra, né? E é gostoso em Minas e aqui em Goiás. Quase todo mundo gosta. Com cafezinho recheado. É difícil resistir, né? Mas será que o pão de queijo pode ser considerado um alimento saudável? Muita gente tem dúvida. Olha aí. Por que será? Vai polvilho, ovo, óleo. E aí? E o queijo? Olha que coisa mais linda. Nosso mito ou verdade de hoje é sobre pão de queijo. Será que o pão de queijo é realmente um alimento saudável? É mito ou é verdade? Eu te conto já, já. Olha, você vai conhecer agora um programa de liderança um pouco diferente. Uma empresa promove treinamento para gestores com o uso de cavalos. A ideia é desenvolver técnicas para inspirar equipes no mundo corporativo. Para os cavalos, movimento significa conversa. Ou seja, a comunicação com eles acontece por meio da linguagem corporal. O animal responde dependendo da forma como nos posicionamos diante dele. O cassino não é adestrado. Mesmo assim, ele entende os comandos que recebe do Ulisses. Basta apenas alguns sinais com a guia que ele toma distância, anda e corre. Quando o Ulisses abaixa, ele para. Esses são apenas alguns exemplos. Até mesmo eu, que nunca tinha tido contato antes com o animal, consegui guiá-lo sozinha e sem problemas. Eu acabei de conhecer o cassino e eu percebi que tem que ser no tempo dele, né, Ulisses? Eu, por exemplo, cheguei aqui e tive que esperá-lo para ver se ele gostaria de receber o meu carinho. Não é verdade? Sim, é como se o cavalo ele tenha o tempo dele. E é como se você estivesse pedindo licença para ele e autorização para tocá-lo. Ele é um animal de poucos sons, muitos gestos e pouco toque. O toque só é possível depois que tem muito respeito entre você e ele. E no caso é essa mensagem que ele deixa para a gente, né, que a gente não pode ser arrogante. Não, não. O cavalo ele tira a sua arrogância. Porque se você é arrogante, se você é egocêntrico, por que eu vou fazer parte da sua manada? O seu comportamento vai me afastar, não vai me conectar a você. Não é o que você é, a roupa que você está. Esse suspiro é excelente, tá, que ele fez. Significa o quê? Relaxamento. Ele está bem aqui com a gente. Ele prefere, eu vou largar a guia, ele prefere estar com a gente do que estar longe da gente. Ele avisa, ele até vem mais perto. Então ele não está preso a mim, é invisível o que me prende a ele. Essa é a morena, também não é adestrada. Por ser fêmea, o comportamento dela é diferente. É mais extrovertida e veloz. Com a mesma técnica, é possível se comunicar e fazer amizade com ela. Assim como na relação com esses animais, a linguagem não verbal é uma ferramenta importante, também no mundo corporativo. Esse uso do cavalo como um meio de desenvolvimento de técnicas de liderança, ele acontece já há algum tempo em outros países e muito, muito menos aqui no Brasil. Empresários de Estados Unidos, Austrália, Alemanha principalmente, outros países europeus também, como Dinamarca tem bastante, eles perceberam que o cavalo tem algumas características que ele te obriga a ter comportamento e não verbal. Então ele obriga você a ser líder através da sua linguagem corporal e não verbal. Thaís é veterinária e está surpresa com o que aprendeu aqui. A gente mostra esse respeito e eles retribuem com o mesmo respeito. E você acaba vendo que é tranquilo, é pacífico, é tranquilo, é um clima tranquilo. E o animal responde naturalmente, só com pequenos comandos, um gesto, um olhar. E eu acho que isso é fantástico, isso é um diferencial muito grande. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. A Convenção Quadro das Nações Unidas reconheceu a agropecuária brasileira pelas inovações constantes em sustentabilidade. E a gente traz as iniciativas do Senar Goiás que contribuem com essas melhorias e aumentam a renda do produtor. Eu recebo o Douglas Vila Verde, ele é coordenador do Senar Goiás. Seja muito bem-vindo. E eu lembro que muitas vezes a agropecuária é colocada de forma exagerada como o vilã do planeta. Principalmente quando se fala em efeito estufa. Mas a pecuária de hoje, apesar de produzir, também retém carbono. Explica pra gente, Douglas, como é que é isso? Como é que isso funciona na prática lá no campo? Então, Juliana, atualmente os produtores rurais têm utilizado cada vez mais tecnologias que permitem a diminuição da liberação desses gases de efeito estufa no sistema. Estamos falando de produção de alimentos, então é uma causa muito nobre. Mas embora o produtor tenha condição de produzir os alimentos, ele também, através dessas tecnologias, tem conseguido diminuir essas emissões. E ao mesmo tempo, aumentar a sua renda, que também é importante. O produtor precisa produzir, produzir bem, não poluir o ambiente, mas também ter renda dentro da sua propriedade. Certo. Douglas, nós sabemos que o Senar Goiás disponibiliza ferramentas para que o produtor possa trabalhar em harmonia com o meio ambiente. Quais são essas ferramentas e quais as vantagens que elas trazem? As ferramentas são basicamente o acesso que o Senar Goiás dá ao produtor para conseguir implementar essas tecnologias no campo. Então, temos vários projetos, como o projeto ABC Cerrado, FIP Paisagens, além dos cursos e treinamentos que capacitam e preparam o produtor para colocar isso no campo, colocar em prática. Estamos falando aí de agricultura de precisão, que é o produtor aumentar a sua eficiência, colocar o insumo no local e na hora e na quantidade correta. Isso também impacta lá naquela emissão que a gente falou anteriormente. Os sistemas integrados, ensinar o produtor a colocar em prática um sistema de lavoura pecuária, lavoura pecuária floresta, de acordo com a realidade do produtor. Então, esses projetos e esses treinamentos servem para preparar o produtor para isso. Gente, são vários treinamentos do Senar relacionados à sustentabilidade, são de graça e podem ser acessados de forma presencial. E tem ainda muito conteúdo, um conteúdo amplo em EAD, né? Sim. Além dos treinamentos presenciais que o Senar disponibiliza, nós também temos a nossa plataforma EAD. Sugiro que aqueles que estão nos assistindo possam acessar o nosso site, buscar essas informações. Temos principalmente os treinamentos e os cursos relacionados com o plano ABC, que engloba as tecnologias de sistema plantio direto, recuperação de pastagens degradadas e também os sistemas integrados, como eu falei aqui, que tem presencialmente. Muito obrigada pelas informações e tenho certeza que são muito úteis. E esse foi o nosso quadro Senar Goiás, no Campo, a cidade de hoje. Veja a seguir, apesar do mercado favorável para a venda do milho verde, o produtor considera vantagens em cortar a lavoura com as espigas para aumentar o rebanho durante a seca. E ainda, o alto custo da produção tira o sono de quem trabalha com verduras. Qual seria a saída para os horticultores? A gente traz para você já, já. É uma alegria para a gente ter você aí com a gente no nosso AgroRecord e nós temos agora a resposta da primeira pergunta do nosso mito ou verdade de hoje, que é sobre pão de queijo. O pão de queijo é um alimento saudável? Será que isso é mito ou será que é verdade? Muita gente acha que ele é vilão, né? Ah, quem está fazendo dieta não pode comer pão de queijo porque não é saudável. Mas e aí, produção? O pão de queijo é um alimento saudável? É mito ou é verdade? É verdade, gente. Olha só, é um alimento saudável por conter proteínas e vitaminas do queijo, do ovo e também do polvilho. Mas deve ser consumido com moderação por conta do óleo. E no caso do pão de queijo industrializado, pode conter um pouco mais de sódio, que faz mal para a saúde. Mas o pão de queijo, especialmente aquele caseirinho que a gente ama, né? É sim um alimento bom para a nossa saúde. E já já eu tenho mais uma pergunta. Posso admirar mais um pouquinho aqui, fazendo pão de queijo? Na minha infância eu fiz isso demais, né? Oh, coisa boa, né? Tem gosto de infância, né? Da nossa cultura. Daqui a pouco tem mais perguntas aqui sobre o nosso pão de queijo no mito ou verdade. O aumento do custo de produção das verduras tem tirado o sono dos horticultores. Eu estive numa plantação de hortaliças em Nerópolis. Por lá, a reclamação é que estão praticamente pagando para trabalhar. Acompanhe comigo. Todo mundo sabe que a nossa alimentação precisa ser saudável. Frutas, verduras, folhas, bem variada. Por isso, tem sempre alguém comprando, procurando hortaliças, seja para as refeições feitas em casa ou para quem tem restaurantes. Quando a dona de casa vai à feira para procurar folhagem boa, bonita, crocante, saborosa, nem imagina o que acontece aqui na horta. Apesar desse visual bonito, esses dois alqueires aqui dão uma despesa danada. E nos tempos de agora, mais ainda. Esse vento todo aqui, ó, já mostra para a gente a mudança na estação do ano. E essa mudança climática também mostra que esse pivô aqui, ó, que já trabalha das sete da manhã às quatro e meia da tarde, vai continuar trabalhando dobrado. E aí que entra o custo de energia. Que se for para colocar no papel, tem que parar com atividade. Quem vê essa horta tão bonita, nem imagina o tamanho da despesa e do jogo de cintura que os produtores precisam ter para não ter prejuízos. O preço de muito do que é indispensável no cultivo das folhagens subiu. O adubo, então, nem se fala. Nos tempos de hoje, quem trabalha com agronegócio, especialmente quem trabalha com hortaliças, está se sentindo assim, ó, meio que a água já está aqui no pescoço. Buscando um jeito de melhorar a produtividade, a qualidade, mas também pelo menos se manter na atividade. Esse montão aqui, ó, é adubo orgânico. Porque não dá para adubar aqui e produzir só com adubo químico. Para você ter uma ideia, aqui a produtora contou para a gente que de R$ 80,00 que ela gastava com adubo, sabe para quanto foi? R$ 157,00. É praticamente o dobro de despesa, só que na hora de vender, se ela aumentar R$ 10,00, R$ 20,00 que seja, ninguém compra. Segundo a dona Ediene, para os produtos dela, só compensa se for para vender no atacado. Este aqui é um dos itens que mais dá cor e sabor aos alimentos, especialmente para quem tem restaurante, que primeiro o cliente come com os olhos, depois é que ele coloca no prato. Conhecida como cebolinha ou cheiro verde, é nessa aqui que a Ediene ainda consegue melhorar um pouquinho para ajustar essa questão do custo de produção. Não é nem ganhar um pouquinho, mas ajustar. Quanto é o maço da cebolinha, Ediene? Hoje é a cebolinha pura, eu vendo de R$ 1,00 e é com cheiro verde, que é o coentro que a gente coloca, né? É R$ 1,50, sai R$ 15,00 e a R$ 12,00, sai R$ 1,25 o maço. E é onde você ainda consegue fazer um ajuste? É onde que consegue um pouco. Quantas dessas daqui você consegue vender em um dia? R$ 600,00 pacote. Dos itens que a Ediene produz aqui, os que mais tem gasto são o brócolis, que ela vende por R$ 2,50, assim ó, e a couve, que ela consegue vender até três tantos desse aqui por R$ 3,00. Tem que ser esse preço porque ela vende na Ceasa. E essa beleza toda aqui não mostra o quanto é trabalhoso e custoso, porque além de gastar com água, adubo, energia, ela também tem a mão de obra, que tem que ser especializada, porque não é só querer, tem que saber o que está fazendo para fazer um bom cultivo e entregar um bom produto. No galpão onde é feita a higienização das hortaliças, participamos do drama da produtora na hora de calcular os gastos. Oi, Jenny, vamos começar com funcionários, por exemplo. Quantas pessoas você precisa hoje para te ajudar? Hoje precisaria que 15, né? Mas eu não dou conta de manter os 15, eu tive que mandar embora 7, aí 8, né? Eu tenho 7 hoje. É R$ 400,00 por semana. Se ela tem 7 funcionários, olha só a despesa dela só com funcionários. 7 funcionários, R$ 400,00 por semana. Vamos começar aqui a conta. Faz aí junto comigo. Só por semana, R$ 2.800,00 só de funcionários. Só que o mês não tem só uma semana, tem 4. Só de funcionários, R$ 11.200,00. Abre seu calculador aí, Jenny, vamos colocar o restante. R$ 11.200,00, agora vamos fazer a conta. Quanto você gasta de energia aqui para o pivô rodar lá para irrigar a sua plantação? Esse mês veio R$ 2.200,00. R$ 2.200,00. Já foi para R$ 13.400,00. O que mais você tem de gasto aqui? Adubo, por exemplo. Adubo, eu estou pagando hoje R$ 157,00 na saca, né? Eu gasto por volta de 20, 25 sacos por semana. É uma conta mais difícil de fazer, né? Não. Difícil mesmo é tentar se manter aberto, ver do restante conta. Tem mês que você passa aí dos 20, 25 de despesa, não? Ah, passei muito. E aí? É, está difícil de trabalhar hoje, está difícil de trabalhar. Tem quantos anos que você trabalha com hortaliça? 18 anos. 18 anos. Já teve alguma época mais difícil do que essa para produzir? Nunca teve. O que você acha que aconteceu com o mercado? Por que está tão cara as coisas assim, Edine? Por que o seu custo está tão alto? Eu creio que, eu, no meu ponto de vista, mas é o abuso, né? É falta de uma fiscalização. Eu creio que sim. Um adubo que eu pagava R$ 80,00, eu estou pagando R$ 87,00 hoje. R$ 18,00, R$ 157,00. De R$ 80,00 para R$ 157,00. Praticamente dobrou. Dobrou o preço. E você pode repassar isso para o seu cliente? Não posso. Se eu repassar, eles não têm como repassar para os clientes deles. Você já tentou? Já tentei. E o que é que você ouve do seu cliente? Que também está na mesma situação que nós. Na mesma situação. E não só eu, produtora, todos os produtores hoje estão passando pelo mesmo que eu. Um dos grandes problemas que a Edine passa, e o senhor que é produtor rural, independente do setor que o senhor está atuando, mas dentro do agro, é a questão do preço dos insumos. É que a gente tem tudo cotado em cima do dólar. Então, para muita gente, ficou muito difícil. Principalmente para quem precisa importar. Você costuma fazer aí um corre para ver qual empresa que te atende mais barato? Às vezes um adubo de segunda linha, alguma coisa assim. Você olha isso também, não? Não, o adubo de segunda linha não existe, né? A gente não pode usar porque não tem o resultado que eu tenho. Senão não dá essa qualidade que você quer entregar. Eu tenho, eu mudei de lugar para comprar, porque eu comprava num lugar que ele estava mais caro. Hoje eu estou comprando em outro, né, que o custo dele, graças a Deus, diminuiu mais, que é esse de R$ 157,00. Mas eu já cheguei a pagar R$ 180,00. Então você tem que pechichar. Tem. Para poder manter de pé. Se não correr atrás, não dá conta mesmo. E qual que é o seu planejamento daqui para frente, já que está tão difícil para se manter trabalhando, Edine? Aí eu vou tentando, vou ver até onde que eu dou, hora que chega ao limite, aí é parar. Gente, eu quase fiquei doida lá com a Edine, ela começou a me contar as contas que ela faz, a despesa que ela tem, eu quase fiquei doida lá com ela, viu? A gente pediu até ajuda. Qual seria a saída para a Edine e para os outros horticultores nessa mesma situação? Por isso a gente chamou o Leonardo Machado, que é coordenador institucional do IFAG, Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Agora, como é que o senhor avalia essa situação? Tem alguma luz para a dona Edine? Eu andei com ela aí, metade da minha manhã, vendo esse pivôzinho que não para, o reloginho da energia lá não para, aí ela precisa do adubro, senão ela não tem esse produto de qualidade para colocar no mercado e aí não tem saída. Você tem que usar o produto, você tem que fazer. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, existe um ditado americano que eu acho que retrata bem a situação que a gente está passando agora. O produtor, ele sempre recebe o preço que lhe é dado e paga o preço que ele é pedido. Ele não consegue passar para o mercado o aumento do seu custo de produção, porque o mercado ele é feito de oferta e demanda. E a situação que encontramos hoje, devido à questão da pandemia, principalmente na questão de hortaliças, houve uma redução na demanda e uma redução no preço. Do outro lado, na outra ponta, grande parte desses insumos que a produtora utiliza são insumos que são importados. 80% dos nossos fertilizantes vêm de fora. 80% dos nossos defensivos que ela usa vêm de fora. E tudo isso aumentou de preço por causa da questão cambial. A gente saiu de um dólar antes da pandemia em torno de 4, 4 e pouco, para quase chegar a 6. E isso fez com que os adubos subissem igual, ela colocou próximo de 100%. A gente identificou isso lá no IFAG, o aumento dos preços fertilizantes. Então, é uma situação complicada. E aí o que a gente sempre fala, que a gente sempre costuma falar com o produtor, mantenha seu custo de produção na ponta do lápis. Veja o que você está gastando, veja como é que você pode tentar reduzir um custo na medida do possível, para também não evitar a sua produtividade, para que você consiga defender a sua margem, porque é importante que ela tenha margem. Ela estava até contando lá que ela coloca a cebolinha por X, aí ela coloca mais um pouquinho de coentro junto e ela consegue ganhar uns centavinhos ali. Mas e aí, se não tem saída, o que você aconselha? Redução diária ou investir em uma atividade diferente? O que o pessoal da horta faz? Então, como ela colocou ali, é uma outra saída também muito interessante. Você investir em tecnologia. Uma das tecnologias que ela colocou foi uma questão do fertilizante, que ela consegue produzir na propriedade. Isso tudo, existe várias opções como essa. Fazer alguma tecnologia que possa substituir algum insumo que no preço está bastante elevado, para você reduzir a sua produção. Aumentar alguma outra tecnologia que cresça em produtividade, ou seja, crescer em produtividade consequentemente pode trazer renda. Poder parar de produzir, a gente não pode, porque a gente tem uma demanda que a gente precisa atender. As pessoas precisam comer, né? As pessoas precisam comer. Então, é interessante o quê? Ela investir em alguns insumos que podem reduzir o seu custo de produção e investir em produtividade para aumentar a sua produção e ela conseguir uma renda maior. A gente tem imagem aí do montão de adubo que ela tem, que é adubo orgânico, né? A produtora citou essa questão para a gente do preço dos adubos químicos e do esterco, que ela usa lá também. Ela mescla isso para ver se consegue baratear um pouco esse custo de produção, né? Até onde o horticultor consegue fazer isso? Quantos por cento de adubo orgânico vai ajudar ele em relação ao adubo químico para ele balancear esse custo? É, o importante do adubo orgânico é que ele possa fazer igual ela faz ali na própria propriedade. E às vezes, dependendo do tipo de solo que ela tiver, ela pode conseguir até 100% ser substituído. Se ela tiver já um solo que ela conseguiu construir a fertilidade nos últimos anos, ela pode substituir quase que 100%. Tudo isso é fazendo análise, acompanhando. O importante, dentro desse caso, é você ter o controle da sua produção, fazer uma análise de solo, saber como o solo está. Se o solo tiver com uma fertilidade boa, é muito interessante ela poder dar uma cromizada no adubo que não vai sentir tanto, a planta não vai sentir tanto. Substituir a questão do quase que 100% do adubo orgânico. A questão também do controle de pragas e doenças. Muitas das vezes, um controle biológico pode fazer a diferença que também é mais barato. Então, assim, é buscar opções realmente, buscar opções para tratar o custo de produção sem afetar a produtividade, que é o grande desafio do nosso produtor. É, procurar tecnificar também pode ser uma boa orientação para ela, né? Mas essas orientações, onde é que esses horticultores podem procurar, né? Algum tipo de assistência, por exemplo, em relação à produção e comercialização desses produtos? Ou até levar mais técnica mesmo, né, para o campo para ajudar, né? Perfeito, perfeito. A gente tem entidades hoje que fazem esse trabalho de assistência técnica, de extensão rural. O Senar, ele faz muito isso em relação ao seu programa TAG, onde que leva assistência técnica no campo. Então, isso faz toda a diferença. Porque não é só a técnica, é a gestão. Muitas das vezes, a gente fica muito preocupado em produzir, em produzir, em produzir, e a gente deixa a gestão um pouco de lado. E é na gestão que a gente faz todo o esforço de produtividade se virar em renda. Então, isso que é interessante, investir na gestão da sua propriedade, fazer os seus custos de produção. E isso, hoje, você tem entidades que fazem isso. O ponto de partida principal é colocar, então, no papel. O primeiro ponto. Toda tomada de decisão, tanto na questão de compra de insumos, como na questão do custo de produção e na comercialização, parte da informação do seu custo de produção. Porque é ali que você vai ver se você pode ter rentabilidade, sua rentabilidade está mais apertada, se você consegue reduzir o seu custo de produção, é ali. É o ponto de partida, é o custo de produção. Tenho certeza que foi muito útil para muitos articultores que assistem o AgroRecora, sua participação aqui. A gente te agradece de coração, viu? Porque eu vi o drama da Ediene lá e tenho certeza que tem outras pessoas também nessa mesma condição. Obrigada, tá? De nada. Pois é, por isso que é importante você estar aqui com a gente no AgroRecora, para você ter essas informações mais consistentes para levar aí para a sua propriedade e continuar produzindo. Olha só, gente, em março eu estive na fazenda em Amaralina, em Santo Antônio de Goiás, mostrando a plantação de milho feita em várias etapas. Essa semana foi de muito trabalho por lá, viu? A lavoura de milho verde foi toda cortada para fazer silagem para o gado. Marcelo, que é técnico agropecuário lá da fazenda, mandou essas imagens aí que você está vendo para a gente. Apesar de pouca chuva, ele disse que a produção foi até satisfatória. Nós vamos ver o recado que ele mandou aqui para a gente. Estamos já no término da nossa colheita aqui já. Apesar do preço do milho estar muito acessível ainda, o preço da espiga para a pamonha, como o nosso carro-chefe hoje é silagem, nós resolvemos estar ensilando todo esse material, justamente com a espiga também, entendeu? Nós somos aqui, hoje nós trabalhamos com gado, com confinamento, com alimentação dos animais. Então nós resolvemos não estar comercializando a espiga e hoje nós estamos ensilando isso tudo, entendeu? Apesar da falta de chuva que deu no final, graças a Deus, mesmo com a desidratação da planta, nós fomos até favorecidos no final ainda de ter uma espiga bem formada. Nós conseguimos ainda ter uma espiga bem formada. E tem uma qualidade muito grande ainda no caso da nossa silagem. Então podemos ver, estamos colhendo já, já conseguimos já colher o restante já da lavoura todinha. Esse é o talhão final, entendeu? Vocês podem observar que o corte da planta para uma área de safrinha está muito tranquila ainda. Nós estamos muito satisfeitos com a produção. E o Marcelo mandou um outro vídeo para a gente, mostrando o resultado final de toda essa trabalheira dele aí. Deixa eu ver, Marcelo. E isso é o que vai acudir muitos produtores, muitos pecuaristas, né? Que a gente sabe que a falta de chuva que está provocando já perdas nas áreas de safrinha e de milho em várias regiões do estado. Inclusive, vou te mostrar agora um vídeo que o Cristiano, palavra, mandou para a gente. Ele é consultor em agronegócio. Vamos ver. As previsões não são animadoras daqui para frente e Goiás tem uma situação bastante delicada. A qualidade das lavouras está bastante variável. Temos regiões que tiveram chuvas aí há cerca de 20 dias, essas chuvas foram importantes. E tivemos regiões que não tem chuvas desde o início de abril. Então temos uma alta variabilidade e quando a gente tenta trazer uma média aí de perda de produção, essa média deve ficar aí entre pelo menos 20% olhando a safra agora. É, a coisa está ficando difícil, hein? Agora, a gente tem pouca chuva e em algumas lavouras, na região sudoeste, por exemplo, a gente teve chuva de granios que acabou destruindo lavouras do milho safrinha. A gente mostrou isso aqui, né? Então é hora de ficar bastante focada e tentar encontrar outras alternativas para poder alimentar o gado e continuar produzindo, né? Eu tenho para você agora os cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Curso de produção artesanal de doces em Petrolina de Goiás, do dia 18 ao dia 21 deste mês. Informações para você no Sindicato Rural de Petrolina. Lembrando que esses cursos, gente, são todos gratuitos, viu? Tem curso de produção artesanal de queijos especiais em Hidrolândia, aqui pertinho de Goiânia. Do dia 19 ao dia 21 de maio, tem informações no Sindicato Rural de Hidrolândia. E em Rio Verde, curso de citricultura vai ser ministrado entre os dias 20 e 22 de maio. Tem informações no Sindicato Rural de Rio Verde. E tem mais curso para você. Dessa vez, curso de produção de flores tropicais vai ser em Montes Claros de Goiás, entre os dias 20 e 22 deste mês. Mais informações no Sindicato Rural de Montes Claros para você. Aproveita, faz o curso, é de graça, está precisando muito de mão de obra no campo. O agronegócio está cada vez em mais ascensão. A gente vê aí, até em questão da pandemia, que foi o único que não estremeceu as bases. Então, investe em você, investe em conhecimento. Você gosta do nosso Mito Verdade? Tem mais uma pergunta agora sobre o pão de queijo. Esse é o nosso assunto do Mito Verdade de hoje. Todo mundo sabe que Goiânia e Mineiro amam pão de queijo, né? E a pergunta que eu trago para você é a seguinte. Minas e Goiás são os estados brasileiros que mais consomem pão de queijo? O que você acha? Será que isso é Mito? Ou será que é verdade? Será que o paulista também gosta muito de comer pão de queijo? E no Rio de Janeiro, será que o carioca também gosta? Ou será que isso é uma vaidade, uma verdade, né? Uma conquista nossa de ter um pãozinho de queijo aqui, do mineiro e do goiano. Quero saber. Minas e Goiás são os estados que mais consomem pão de queijo? É Mito ou é verdade? Eu te conto já já. Olha, a seguir você vai ver que abelhas estão atacando as plantas do quintal. Já já nós temos dicas de como enfrentar esse problema. E ainda, os estudos na área de genética melhoram cada vez mais a produtividade das vacas leiteiras. Não sai daí! Já voltamos com o nosso AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. Bom final de semana para você. E agora a gente vai ver as nossas cotações, começando pela rouba do boi. A rouba à vista sendo comercializada a R$ 289,50 em Mozarlândia e R$ 285,00 em Cidade Ocidental. A variação da semana em Goiás é negativa em 0,44%. E a gente vê agora como fica também o preço da soja em Ipameri, por exemplo, R$ 167,50. A saca de 60 quilos em Silvânia, R$ 167,25. A variação da semana aqui em Goiás é negativa em 0,16%. E a gente vê também o milho que segue em alta, né? A saca de 60 quilos em Jatai está a R$ 86,00 agora. Em Cristalina chegou a R$ 93,25. A variação da semana em Goiás é positiva em 1,77%. A dona Diná, da Cidade de Goiás, pediu ajuda para a gente para encontrar uma solução para um problema que está acontecendo no quintal da casa dela. O problema é a presença de uma abelha que, segundo ela, está atacando as plantas do pomar. Uma delas é um pé de maracujá doce. As flores estão caindo e os frutos que vingam estão apodrecendo antes de amadurecer. Os pés de laranja também estão sendo alvos dessas abelhas. Vamos ver o que a dona Diná diz. Está comendo eles verdes, olha. Olha para você ver. As abelhas pretas. O que tem de frutinha? É o prazo que dá. A flor, as abelhinhas toram tudo. Olha para você ver. Olha que latada mais bonita aquilo. Mas não vinga? Olha para você ver que lindo que está a rama dele. A frutinha, olha. Aquela azeda. Não vai vingar uma. As abelhinhas pretas atacaram ela também. Não adianta nós querer plantar as coisas enquanto não acabar com as abelhinhas. Olha que pesão. Estava cheirando de flor. Agora eu vim aqui e não tenho uma fruta. Aqui é a abelhinha preta. Olha ela voando. Você está vendo? Ei, dona Diná, mas que trem custoso, hein, Sou? E está tão bonita, né? Lá a plantação dela. Olha que lindo. A gente se preocupa com a senhora e com os problemas que você tem aí, viu, dona Diná? Sabe o que a gente fez? Nós encaminhamos o vídeo da senhora para a Imater. E o José Luiz, que é engenheiro agrônomo e especialista em fruticultura, ele mandou uma explicação e também uma orientação de como achar uma solução para esse tipo de problema das abelhas. Vamos ver. A abelha arapuá é uma abelha que gosta, como todas as abelhas, preferência é pelo néctar, ou por ele já atacar a flor. E ou frutos maduros. Dificilmente essas abelhas atacariam o fruto verde. Quando isso ocorre, apenas dois motivos podem estar acontecendo. O primeiro motivo é que ela esteja expandindo a sua coméia e por isso precisa retirar alguma resina para levar para a coméia, para fazer a cobertura da coméia. Ou o que é mais comum de acontecer, é quando outros insetos estão atacando, são insetos muito pequenos, como o pulgão, como o tripse e principalmente o ácaro, que você nem consegue ver a olho nu, esses insetos quando atacam o maracujá, ele faz também um processo de sugamento, mas como você não consegue identificar isso visualmente no olho nu, as fezes deles são açucaradas e com isso atrai as abelhas e a abelha, na tentativa de tirar o açúcar das fezes desses insetos, acaba que também danifica a fruta. Normalmente, eu gosto muito dessa abelha da poá quando está atacando a planta, porque normalmente ela indica a presença desses outros insetos e que a gente faz aplicação de produtos se controla o inseto e você automaticamente controlando ela. Como essa abelha também faz parte do grupo de abelhas que tem proteção ambiental, em hipótese alguma a gente pode recomendar o processo de matar ou de danificar os ninhos ou aplicar algum tipo de agrotópolis para matar essas abelhas, porque são protegidas pelas leis ambientais. Então, as sugestões que eu daria para ela, para tentar resolver esse problema hoje. Eu acredito, primeiro seria o ensacamento dos furos. Você pode utilizar um saquinho do TNT, que é aquele tecido não tecido, que vai evitar o ataque dessas abelhas. Segundo, fazer um controle, procurar um agrônomo da sua região para fazer uma recomendação para matar, se tiver outros insetos que você não consegue identificar a olho nu, que pode estar acontecendo aí, e fazer uma pulverização de acordo com a recomendação técnica. Gente do céu! Eu fico pensando na dona Dina. Dona Dina, a gente espera que tenha conseguido tirar as dúvidas da senhora, porque isso realmente mexe com a produtora. A gente vê que tem muita abelha, tem muito inseto aqui, e eu achava que a abelha urupuá não fazia esse estrago todo não, mas bacana a explicação ali. Lá em casa, o meu pé de maracujá, ele deu foi muita lagartinha, tadinha, ficou mirradinho. Até que eu achei um jeito de combater mais natural, porque a gente sabe que também isso aí é a cadeia alimentar, é a natureza funcionando mesmo, e a gente fica curioso. Dona Dina, se tiver mais dúvida, pode mandar para a gente, viu? A gente recebe aqui e vai em busca de resposta para a senhora. Um abraço, viu? Olha só, a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou dados sobre a previsão da safra de trigo em Goiás. A expectativa é boa. A previsão é de que o Estado colha mais de 175 mil toneladas de trigo na safra 2020-2021, o que representa aumento de 89,6% em relação à safra anterior. A área plantada de 61 mil hectares representa um aumento de 164% em relação à safra 2019-2020. A produtividade média é estimada em 2,9 toneladas por hectare. O trigo tem se mostrado uma opção segura para a segunda safra em Goiás, com cultivares bem adaptadas ao cerrado, o que resulta em um grão de excelente qualidade para a fabricação de farinhas. E agora a gente tem a resposta, né? Do nosso mito ou verdade de hoje, a nossa segunda resposta. Hoje estamos falando de pão de queijo. A pergunta é a seguinte, Minas e Goiás são os estados brasileiros que mais consomem pão de queijo? Será que isso é mito ou será que é verdade? E aí, produção? Gente, olha só, é mito, é surpreendente isso, né? Nem Minas e nem Goiás. Pesquisas de empresas de consultoria na área de serviço de alimentação apontaram que São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que mais consomem pão de queijo no nosso país. E só para complementar o nosso quadro de hoje, um dado importante, a importância econômica do pão de queijo para o Brasil. O produto tipicamente brasileiro está sendo exportado para países como Estados Unidos, Canadá, Alemanha e Chile. O pão de queijo congelado é embarcado em containers refrigerados, só uma temperatura de 18 graus negativos, para que não haja perda na qualidade. Bacana, né? Saber que é um produto que é nosso, é genuinamente brasileiro, goiano, mineiro. A gente tem um orgulho danado. Olha só as invenções. Tem pão de queijo com chia, pão de queijo recheado. Ai, que delícia, né? Você gosta de pão de queijo? Olha só, tecnologia aliada ao melhor desempenho para colocar a lucratividade no topo das decisões. O homem do campo tem a ciência nas mãos e agora pode escolher qual o melhor gado para corte e leite, antes mesmo do nascimento. Quem mostra para a gente é a Patrícia Piazza. Para conhecer o que é o teste genômico, visitamos essa fazenda em Bela Vista de Goiás. Aqui são 400 animais produtores de leite, a maioria da raça holandesa. Amarildo é o dono da propriedade. Há mais de 10 anos trabalha com gado e sempre teve a mente aberta para as novas tecnologias. Nós começamos aqui com a ordem mecanizada, mas balde ao pé. Depois nós passamos para a ordem canalizada, que já sai direto lá e já vai diretamente para o tanque resfriador. Então hoje aqui a gente trabalha sempre com tecnologia. Nós estamos assim, mentes abertas para as novidades do mercado. Todas as vacas da fazenda são inseminadas artificialmente. Há 7 anos ele apostou na sexagem, que é a escolha do sexo do animal na hora da compra do sêmen, no caso do produtor de fêmeas. E há pouco mais de um mês começou a investir também no teste genômico, que é uma espécie de ficha técnica com todas as informações do DNA do animal. Afinal, não basta ter um touro de qualidade, as vacas também precisam ter uma boa genética. E o primeiro passo para fazer esse teste é bem simples. Olha só, o Rodrigo está aqui, veterinário, está fazendo a coleta de um pedaço da cartilagem do animal. É a partir daí que vocês vão conseguir saber se esse é um bom animal ou não, né, Rodrigo? Explica pra gente. Exatamente, Patrícia. É a partir dessa coleta agora que a gente vai extrair o DNA desse animal e a gente vai saber o potencial real genético desse animal. E é verdade que o DNA é fragmentado ali em 70 mil pedaços. Como que funciona todo esse processo? Isso. A gente possui hoje uma placa marcadora de densidade molecular de 70 mil pontos de marcadores. É uma das placas hoje mais avançadas, mais tecnológicas do mercado disponível. O resultado do teste demora até 40 dias para sair. Com ele em mãos, é possível saber o nível de fertilidade da vaca, se ela tem alguma doença genética que atrapalhe a produção. Alguns animais, por exemplo, abortam com facilidade. Outros bezerros morrem nos primeiros dias de vida. No Brasil, o tempo entre um parto e outro é de 16 meses. Até a redução desse prazo com o melhoramento genético é possível. É o que o teste vai nos mostrar. Esse potencial genético desse animal vai ser uma prova mostrando tudo isso para nós. Potencial de leite, de saúde, de tipo, de todas as características avaliadas em cima desse animal. É como se fosse um teste hoje que a gente busca nos machos, nos touros melhoradores genéticos. Só que nesse caso aqui a gente está fazendo das fêmeas para a gente ganhar tempo, aumentar a lucratividade. Olha, esse teste é tudo. Vai nos predizer, por exemplo, quem vai dar mais gordura, quem vai dar mais proteína, quem vai dar mais leite, quem vai comer menos e produzir mais. É através do Ecofeed. Consumir menos e produzir mais tem sido um dos grandes objetivos, já que os custos com a alimentação do gado têm se tornado cada vez mais altos. A média de produção diária de leite na fazenda é de 3.500 litros. Cada vaca dá cerca de 32 litros, mas tem aquelas que se sobressaem com até 60 litros. E Rodrigo, existe uma tecnologia ainda mais antiga, que já é mais utilizada nas fazendas aqui de Goiás, inclusive, que é a sexagem, né? Para você escolher ali o sexo, se vai ser macho ou fêmea do animal. Nessa fazenda mesmo, 96% hoje já é de fêmeas, né? Explica para a gente, essa tecnologia aliada ao teste genômico vai apresentar um melhor resultado? Olha, com certeza. Essa fazenda aqui, no caso, hoje já está com os resultados em torno de 96% de pureza de gênero. Lembrando que o semensexado hoje garante uma pureza de gênero de, no mínimo, 90%. Essa fazenda hoje está acima da média nessa garantia de gênero. E com certeza, a gente aliar o semensexado através dos resultados dos testes genômicos, a gente vai otimizar cada vez mais o progresso de seleção, o aperto de seleção genética dentro da propriedade. Aqui os resultados do teste genômico ainda estão sendo aguardados, né? Vai ser uma novidade também para o produtor. Exatamente. Nós coletamos aqui já tem uns 30 dias, eles já devem estar quase saindo os resultados, e a gente volta aqui e apresenta para a fazenda. Nós temos um grande problema com o descarte hoje dos bezerros machos, né? Então, se exterminando sexagem, igual nós estamos com a taxa aqui de dois serviços, então aqui para mim, hoje, a maioria são só sexados. Hoje, 96% inclusive, vem fêmeas, né? Só vem fêmeas, né? Porque a gente trabalha só com a sexagem. Hoje, Amarildo equilibra as contas entre a venda do leite e a venda do próprio gado. Com vacas recebendo o sêmen de bons touros e logo, logo comprovadas de forma científica, que são superiores e que vão ter boas crias, o trabalho na roça, além de ficar mais fácil, deve render um lucro maior. Hoje, devido à qualidade, a gente já trabalhando em cima disso, a gente tem uma criantela muito boa e devido ao genoma que agora está vindo para ajudar, aí o próprio cliente vai ter mais facilidade em escolher o animal. Você já vai poder mostrar um leque ali, o DNA todinho desse animal. O DNA do animal, quem que foi isso, quem que foi aquilo, né? A quantidade de leite que ela pode obter, até onde ela pode chegar. Vai ser mais fácil vender esse animal. Muito mais fácil. E mais valorizado. Não é a palavra do vendedor, é o papel que está dizendo. É científico ali. Científico. Está ansioso para o resultado chegar? Já pensa como vai trabalhar isso? A gente já está enxergando um futuro muito mais promissor ainda do que esse que nós estamos vivenciando hoje. E aí, gente, se vocês soubessem, vocês que não têm muito contato com o campo, se vocês soubessem o que tem de tecnologia nessas fazendas hoje em dia, é uma coisa monstruosa, é uma coisa incrível, incrível mesmo. Você tem que conhecer mais o agronegócio, mas aprofundar um pouco mais, visitar uma fazenda dessas que está produzindo desse jeito. Olha só quanta tecnologia tem hoje. Se você tiver algo para mandar para a gente, também fique à vontade. Você pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube também. De repente você perdeu algum programa, é só entrar lá. youtube.com.br arroba record tv goiás, você vai encontrar o Agro Record lá. E pode nos acompanhar também pelo nosso Instagram, arroba record tv goiás. Olha só o nosso Agro Record de hoje, fica por aqui, semana que vem tem muito mais. Eu te espero aqui com notícias do campo para você. Um beijo. Tchau. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto